Opa! Tô pra cá Galera Você viu que o cara quase caiu pro lado de lá? Eu vou te mostrar pro lado de lá o que que tem Ó, ele passou aqui Olha como é que é pra cá Ele passou com a moto aqui assim Se ele cai aqui Bye, bye Parou todo mundo aí Essas são as trilhas Só roia Parou todo mundo aí Parou todo mundo aí Tremeli Vado todo mundo aí Tchau, tchau.